Meu nome é Deise e eu faço curso de turismo. O aluno que tem interesse em ingressar nesse curso, é interessante que ele goste de se relacionar com pessoas. Por mais que tenha timidez e esses atributos, mas é interessante que ele tenha essa vontade de se relacionar com pessoas, de trabalhar com as ciências sociais aplicadas mesmo.